Uma música nova, chamada Uro. Então pare de vídeo lá na internet. Uma música que não é uma etapa disso da gente, que a gente vai lançar, eu acho que na semana que vem. A gente vai lançar assim, surpresa. Mas foi uma música nova, dessa formação aqui, que é a melhor de todas, que a minha ainda já teve. Vamos tocar lá pra vocês, chamada Uro. A gente vai lançar assim, surpresa. Eu ando sem querer, eu sei ficar bem novo de mim. Eu me perco, 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 eu me perco. Eu me perco, eu me perco. Eu me perco, eu me perco, eu me perco. Eu me perco, eu me perco, eu me perco, eu me perco. Eu me perco, eu me perco, eu me perco. Eu me perco, eu me perco, eu me perco. Eu me perco, eu me perco. O novo é de solução Só eu sei quando eu recei Só eu sei quando eu recei E o novo é de... 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 E a vontade de... E o novo é 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 de... E a vontade que eu sei, de se ver, de se ver, de se ver, de se ver... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL